Agora a gente falou de limpeza no início do programa, né? A gente refletiu que é bom dar uma faxina. Ó, quando a gente fala de dar uma faxina na nossa vida, muitas vezes a gente acaba atribuindo isso a maus pensamentos, a coisas que a gente não deveria manter, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai aproveitar, pegar o gancho nesse assunto e vamos falar de limpeza aí também de dentro de casa, viu? E coisa boa é saber que as dicas do Lar em Dia facilitam bastante aí a nossa rotina. Então a gente vai começar no programa hoje com esse quadro que é reservado aí para essas ideias especiais com a Priscila Randall. Quero agradecer a Priscila Randall que esteve ontem na cozinha da Jaque. Ela que aproveitou para dar algumas dicas de como organizar a cozinha e aí fez o sorteio do livro manual que ela tem aí, já fez, claro, a divulgação desse livro e o lançamento. Ela esteve em São Paulo e em Vitória. Então a gente fica feliz em saber que ela está despontando aí no mercado nacional, levando o nome de Sergipe. Ela que não é sergipana, mas onde ela chega ela fala, ó, sou de Sergipe. E isso é legal. Priscila, muito obrigada pelas dicas. A dona de casa adora, sem dúvida. E aproveito para estender também esse carinho, né? E esse agradecimento a todos que estiveram lá na cozinha da Jaque. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas é o seguinte, vamos aí mostrar para você. Você tem aquele animalzinho em casa? Você tem dúvida na hora de... Como é que você elimina o odor do xixi do seu bichinho de estimação? Pois é, a Priscila tem uma dica bem especial. Ela pegou o bichinho de estimação dela para dar essas dicas. Ó, é uma fofura. E você vai conferir agora. Oi, gente, bom dia. Hoje eu estou aqui com o meu amiguinho meu para ensinar para vocês como fazer uma solução mágica para tirar o cheiro de xixi. Nesse caso, a gente está falando de xixi de cachorro. Porque gato não costuma fazer xixi em casa. Mas muita gente me pergunta, Pri, como eu tiro aquele cheiro, aquela enhaca que fica de xixi na minha casa quando o cachorro faz? Então hoje eu vou mostrar como limpar e como fazer uma solução bem legal, super simples para a gente tirar aquele cheirinho de xixi que fica em casa. Então vamos lá. Então antes de limpar, a gente vai fazer a nossa solução para tirar aquele cheirinho. Então com um borrifador, você pega um funil e vai colocar a água. Pode ser da torneira mesmo, que é para limpar o chão. Um pouquinho de vinagre, pode ser na mesma proporção. Não tem muito medida. E aqui eu vou botar duas colherzinhas de bicarbonato. Ele vai dar uma reação porque o vinagre com bicarbonato reage. Pode dar uma espuminha, que é normal. Você tira o excesso. Porque é uma reação normal, gente. Por isso que você tem que usar isso e depois joga fora se sobrar alguma coisa, viu? Então essa reaçãozinha é normal. Não se assustem. E não tem nenhum problema tóxico essa reação, não. Então a gente agora vai lá para mostrar como é que faz essa limpeza. Que não é do jeito que você está pensando. É um pouquinho diferente. Então agora a gente vai para a limpeza. Eu sei que você está imaginando que é só pegar um paninho de chão e colocar. Uma coisa que eu digo primeiro. Para você, se o seu cachorro faz sempre xixi na sua casa, tenha um pano só para limpeza do xixi. Por quê? Porque ele vai estar impregnado com cheiro. E aí se você ficar limpando a casa com o pano que você limpou o xixi, certamente a sua casa toda vai ficar com cheiro de xixi. E aí para amenizar o cheiro no pano, para não ficar tão encharcado com aquele cheiro que preguina mesmo, você sempre vai limpar antes com papel toalha o xixi. Essa parte aqui para tirar o excesso. Então você vai, tira o excesso, coloca, tomando cuidado, se precisar de mais. Depois descarta, joga no cantinho. E aí vem com aquela soluçãozinha que a gente fez, vem com sprayzinhos, e joga na região para não impregnar o cheiro no piso e no pano. Depois que você jogou essa soluçãozinha, lembrando que ela não é para guardar. Depois que você utilizou, você descarta e a próxima vez faz de novo. Mas é super fácil. Você vem com o paninho e limpa. Então é super tranquilo, porque esse pano, como ele não vai ter o contato tanto com o xixi, porque ficou no papel toalha que foi para o lixo, esse pano não vai ficar tão impregnado. Mas mesmo assim, eu aconselho a ter um pano somente para limpeza do xixi. E aí pronto, a sua casa não vai ter mais cheiro de xixi. Isso pode ser tanto para piso aqui, porcelanato, piso cerâmico, cimento, não tem mais cheiro de xixi na sua casa. Essa foi a dica de hoje do Lar em Dia. Espero você próxima semana. Tchau! Ai Pri, que dica especial! É bom para a gente começar a semana, todo mundo sintonizado, ligadinho com a gente. Entendeu?